Bom dia, gente! Acabei de acordar e hoje eu vou começar um vlogzinho com algumas coisinhas do aniversário do meu filho que eu tô fazendo, que é do tema moneycraft. Então, eu tô aqui no meu quarto, porque aqui eu guardei algumas coisinhas que eu já comprei pra festa. Então, é... Algumas coisinhas, eu vou mostrar aqui. Aqui nesse saquinho eu achei bis, muito difícil de encontrar bis e eu encontrei bis e eu já fiz umas tagzinhas e coloquei dois bis. Eu vou mostrar pra vocês como que ficaram. Ó, só tem dois desse saquinho aqui e eu fiz assim, ó. Eu fiz Pedro, uma tagzinha Pedro. Aqui tem os personagens do moneycraft. Eu coloquei dois bis em cada saquinho desses. Fechei bem o saquinho aqui, dei várias voltas, que é um saquinho compridinho e depois eu grampeei a tagzinha aqui pra poder não ficar... O bis não murchar, né? Qualquer coisa, depois põe na geladeira que ele volta a ficar crocante. Então, aqui tem... Eu comprei duas caixas de bis. Então, aqui eu tenho os bis. Já estão feitos. Eu comprei isso tudo aqui, que é Nutella Go. Eu comprei uma pra cada sacolinha também, que eu vou colocar na sacolinha das crianças. Então, né? Essa sacolinha aqui. Tá aqui no meu quarto, porque aqui é o lugar mais fresquinho que tem, por conta do ar-condicionado que a gente tem ali. Por conta daquele ar-condicionado ali. E como o bis é chocolate, essas coisas. Então, aqui fica mais fresquinho. Então, resolvi guardar aqui. Aqui em cima da minha, ó. Aqui eu tenho uma... Uma cômoda. Isso aqui é uma cômoda com gavetas e tudo, ó. Uma cômoda. E aqui tá as baguncinhas aqui dos aniversários que eu tô arrumando assim. Tá bagunçado assim porque eu tô colocando as coisas aqui, como eu disse. Então, quando passar o aniversário, a gente arruma. Porque aqui fica bem arrumadinho, não fica quase nada aqui em cima. Além de umas fotos, linha do meu marido, do meu filho, uma coisinha assim, mais nada. Então, aqui eu tenho o Nutella Go. E esse saquinho cheio de bis que eu já personalizei. Eu comprei, ó. Pé de moleque. Mas eu vou mostrar depois tudo no vídeo de comprinha. Isso é só um vlogzinho que eu estou fazendo. Aqui dentro dessa caixa, que por acaso é de Skechers, um tênis chamado Skechers, mas o tênis é do Money Craft, ó. Que a gente comprou pra ele. Eu guardei os tubetes. Na verdade, não é tubete, né? São os tubetes improvisados. Que eu comprei pintarolas e depois eu personalizei elas como tubete. Então, ó. Ela fica assim, ó. Tá em pé aqui em cima da caixa. Esse daqui é um... Eu não sei o nome dos personagens, gente. Então, eu não posso dizer. Me parece um robô. Sei lá. Alguém segurando uma frecha. O Pedro que sabe. E ele agora tá dormindo, né? Então, aqui tá cheio dos tubetezinhos. Tem esse daqui que eu fiz com o TNT. Deixa eu pegar ele aqui, ó. TNT aqui embaixo. Uma caixinha TNT. E aqui em cima eu coloquei o nome dele. Também, ó. Coloquei umas fitinhas assim. Só pra decorar mesmo. E esses tubetes de pintarolas aqui. É bom que eles já venham recheados, né? Não precisa comprar ainda o recheio pra colocar aí dentro. Ó, destampei, ó. Eles já venham recheadinho lá com os confeitos aí dentro. Então, é mais fácil. Já tá recheado. Já compra-se assim. A tampinha, a tampa, ó. Muito bem. Fica bem conservadinho aqui dentro. Então, eu comprei só dez desses tubetes aqui. Estão dentro desta caixa. Não dá pra ver muito bem, ó. Mas estão aqui. Tem vários personagens. Tem o Steve. Tem lá o... O lobo. O cachorro. Não sei como que chama. Como eu disse pra mim, fica difícil saber os nomes dos personagens do Minecraft. Porque eu não sei mesmo. Então, tá tudo bem. Tá guardadinho aqui. A vela que eu comprei. Que ela é de metal. Vou mostrar pra vocês aqui. Eu já mostrei, eu acho. A velinha de metal. Que eu pus uma velinha aqui em cima. Que é pra tirar do bolo. Pra ele soprar fora do bolo. O bolo eu encomendei da mesma pessoa que sempre faz os bolos do aniversário dele. Então, já o bolo não sou eu que vou fazer. Nesta caixa aqui, grande. Que é uma caixa de uma batedeira que eu comprei. Já faz tempo. Tá cheio de coisas que eu não vou abrir aqui agora. Mas aqui, essas caixinhas aqui que eu... Que veio os pintarolas que eu comprei. Eu acho que eu vou reaproveitar elas. Cobrir elas. E vou fazer de bandejinha. Por isso que eu deixei elas guardadas aqui. E eu escrevi aqui. Num papel. Quase tudo que tem aqui, ó. Então, ó. Toalha. Toalha de parede. Porta pirulito. Vasos. Caixas de papel pra pipoca e batata frita. Tem o nome do Pedro em madeira. Então, e tem umas coisinhas aqui. Eu escrevi o que eu tenho aqui. Escrevi aqui, ó. Levar. Já deixei aqui no vídeo que é pra levar. Aqui, nesta outra sacola aqui. Eu também não vou mostrar agora. Só vou falar que tá aqui uma sacola cheia de guloseimas. Que eu comecei a comprar guloseimas já. Tem muitos aqui, ó. Guloseimas. Comecei a comprar guloseimas. Essa sacola aqui tá cheia de guloseimas. Mas eu vou mostrar no vídeo de comprinhas de guloseimas. Então, tá aqui. No meu quarto também. Aqui assim. Então, são essas coisas. Essa sacola aqui tá cheia de guloseimas. Isso daqui é pipoca. Pipoca doce que eu comprei. Vários pacotes. Ainda não comprei a batata frita. Porque a gente tá escolhendo uma batata frita. Porque a gente comprou uma batata frita no supermercado. De uma. E compramos a outra. Do mesmo sabor. Pra gente experimentar aqui em casa. E uma tem muito menos sal que outra. Então, a gente optou pra comprar aquela que tem menos sal. Então, e a gente... Pra comprar aquela que tem menos sal. O supermercado é um pouco mais longe. Então, a gente vai outro dia. E vai trazer daquela que tem menos sal. Tem um pouco menos sal. Esse daqui é o meu simulador de caminhada. Que eu uso pra fazer meus exercícios aqui. Aqui assim, ó. Eu só faço 30 minutos por dia aqui. Ó. 30 minutos por dia aqui nesse simulador de caminhada. E eu tenho a esteira. Quando eu faço 30 minutos aqui, eu faço aqui. E não faço na esteira. E quando eu faço na esteira, eu não faço aqui. Eu não faço os dois ao mesmo tempo, no mesmo dia, não. Porque eu não... Não sou muito de fazer exercícios físicos. Então, ainda consigo ainda fazer alguma caminhada aqui. Esse daqui é bom, ó. Ele deixa o bumbum durinho. Porque você vai... Sobe aqui. E dá pra fazer rápido. Dá pra fazer devagar. Dá pra fazer assim, ó. Ele mexe assim. Dá pra você... Tem vários... Dá pra fazer vários tipos de exercícios nesse simulador de caminhada aqui. Deixa eu mostrar aí. Se eu consigo mostrar ele aqui de frente, ó. Como que ele é. Ele é assim. Aqui dá pra colocar o telefone. Então... Eu já tenho um tempinho já. Este simuladorzinho aí de caminhada. A gente também começou a comprar bebida, água. Promo vários pacotes de água. Suco. Ou sumo, como falam aqui em Portugal. Aqui é a minha lareira. Tá na frente da minha lareira aqui. A minha TV. Olha eu aqui. Um tchauzinho pra vocês. Aqui eu tenho essas fotos em cima da minha lareira. Essa foto aqui da gente segurando aqui uma coruja, um mocho ou sei lá o que. Eu que tava segurando. Tem a foto aqui do Pedro quando eu era bebê com a madrinha dele, que é a Beatriz. Tem um porta-retrato aqui da Galinha Pintadinha, que o Pedro tá com o Martim. O Pedro, eu adoro o Martim. Aqui tá o Pedro na foto da... Uma das fotos que eu tirei pra fazer o... O convite animado da festa do dinossauro dele, que foi quando ele fez seis anos. E aqui embaixo a gente arrumou um cantinho aqui pra colocar aqui as bebidas que a gente comprou. Compramos água, compramos sumos, compramos refrigerantes. Que estão mais ali, ó, no cantinho. Não dá pra ver, tá escuro, olha. Compramos aqui mais aquelas águas saborizadas. Mais sumo. Compramos cerveja. Compramos cerveja também. Compramos algumas caixas de cerveja. Aqui embaixo tem mais água. Aqui tem a Esti. E eu vou fazer suqueira. Acho que eu já falei pra vocês que eu vou fazer suqueira. Eu tenho duas suqueiras e eu vou fazer suqueira. Uma eu vou pôr suco de maracujá. A outra eu tô pensando em... Não sei suco... A outra eu não sei ainda. Limonada ou suco de porango. Ou eu não sei. A outra é... Uma eu sei que é de maracujá. E a outra eu ainda não sei que suco que eu vou pôr. Eu comprei pela internet uns copos. Que eles têm... Eles têm aquele X na tampa. Tipo copo de McDonald's. Que você enfia a palinha dentro. Uma palinha. A palinha é o canudo. É que em Portugal eles falam palinha. E eu às vezes já me confundo toda. Então é... Canudo é a palinha. O canudinho assim dentro. Pra poder tomar. Eu comprei pela internet. Espero que chegue a tempo. Copos. E comprei algumas caixas pra colocar salgados fritos. Então vamos ver se chega. Porque eu quero pôr suqueira. Eu quero colocar a suqueira na mesa. E quero colocar aqueles copos juntos ali. Aqueles copinhos são engraçados. Pode ser que incentive as crianças a tomar o suco. O suco natural, né? O suco de... De maracujá que eu vou fazer. Acabou de me chegar aqui pelo correio. Uma encomendinha que eu fiz pro aniversário do Pedro. Eu vou abrir agora. O homem acabou de me entregar. Vamos ver se tá tudo certo o que eu comprei. Vou abrir. Pega a tesoura, Pedro. Pra gente abrir. Aqui tá a parte das notas, eu acho. Da nota. Do produto. Tu encomenda é um saco? Não. São caixinhas pra colocar salgadinhos fritos. Olha, mas são tão pequenininhas. Parecia ser grande. No dia que eu... No dia que eu vi na internet, parecia ser grande. Parecia ser mais grande. Vou pausar isso. Eu vou tentar. Eu vou tentar. Montar, mamãe? Montei. São caixinhas pra colocar salgado frito, mas eu pensei que elas fossem maiores. São muito pequenas. Acho que isso não vai me servir pra nada. Enfim. Vou guardar elas aí. Tem um buraquinho pro salgado resfriar. Aqui dentro era tipo um papel encerado. Aqui dentro é tipo um papel encerado, mas são muito pequenas. Olha, eu achei. Eu comprei a média e achei que era grande e é super pequenininha. Eu pensei que eram as caixas grandes pra poder levar os salgados pra festa. Mas assim, certeza eu não vou usar isso, não. Bom, vou até deixar desmontada do jeito que vieram. São muito pequenas. Deve ter aqui umas 50 ou sei lá quantas. Mas também trouxe as tuxas. Tem os copos. Tem os copos, né? Agora vamos ver os copos. Os copos eu comprei porque eu quero fazer suqueira. Nossa, são enormes. Os copos são grandes. Compramos umas caixas pequenas e copos gigantes. Não, os copos não são grandes. É que são bastantes. Tem 50 copos aqui, ó. Os copos são do tamanho certo, eu acho. Então, os copos são assim, ó. Ficando bem tido. Os copos. Os copos. E desse lado aqui são as tampas. É aqueles copos cúpulas. Buraquinho aqui assim. A gente coloca a palinha, ou como se diz aí no Brasil, o canudo. Ó, os copos são assim, ó. Eu coloquei água nele, um pouco d'água. E eu consegui fechar ele bem. Mas eles são muito molinhos, ó. Ó, a tampa é muito mole. E eu duvido que as crianças vão conseguir fechar esses copos bem aqui. Eu tava animada com os copos, porque eu achei que ia incentivar as crianças a tomar o suco na suqueira. Aqui eu tava pensando em fazer a cara do clipper aqui com... Como é... Como chama aquilo? Adesivo. Com adesivo preto. Cara do clipper aqui com adesivo preto. E, ó, amassa aqui. Aqui tem um xizinho. Amassa aqui. Eu vou pegar um palito. Eu vou fazer um teste pra ver se colocar aqui a torneirinha aqui da suqueira. Dá pra colocar o suco aqui. Se der, eu vou deixar já eles tampadinhos. Porque as crianças não vão conseguir tampar. É muito difícil de tampar esse copo. Se as crianças for colocar o suco aqui dentro e for tampar, elas vão derramar tudo. Eu tenho certeza. Eu me decepcionei com essa encomenda da internet. Tanto o copinho, veio bastante. Só que é muito molinho. Tanto a tampa quanto o copo. Eles amassam e desamassam fácil. Não vou dizer que eles amassam assim, ó. Mas se fizer assim, eles desamassam sem quebrar, ó. Ó, desamassa. Só que é muito complicado pra tampar isso. É muito complicado. As crianças não vão conseguir, eu tenho certeza que não. Eu vou fazer o teste com a torneirinha da suqueira. Se colocar a torneirinha da suqueira e conseguir encher por aqui, eu deixo ali do ladinho ali as palinhas, os canudinhos. Aí depois que elas encherem, elas põem o canudo. Porque o copinho é esse. E as caixinhas que eu comprei pra levar o salgado também é muito pequena. Não gostei, não gostei, não gostei. Fiquei bem decepcionada. Mas é o que tem. Eu vou tentar usar os copos. Porque as caixinhas, com certeza, eu não vou usar. Então, espero que fique bom o suco. Eu fiz de maracujá também. Fiz de maracujá, ficou bom, né? Dessa vez eu vou ver. Vou fazer um suco bem... Quero fazer um suco bem, assim, refrescante. Se pôr açúcar, vai ser o mínimo de açúcar. Porque eu não quero coisas doces demais. Eu não sei ainda, gente. Eu tô perdidinha. Eu tô pensando ainda no que que eu vou fazer. Eu sei que eu vou fazer a suqueira. Eu acho que eu vou fazer a suqueira. Se Deus quiser, eu vou fazer a suqueira. Mas nem tudo que a gente planeja, às vezes, pode ser que eu nem faça a suqueira ainda. Então, eu não sei. Eu quero fazer a suqueira e tenho fé de conseguir. Mas não sei se vou fazer. Então, aqui estão as coisinhas que a gente comprou para o aniversário. Cerveja, água, sucos e refrigerantes. Tô fazendo aqui uns risoles para o aniversário. Tô fazendo risóis para o seu aniversário, Fih. Risóis de camarão. Agora eu vou empanar. Fiz tudo isso de salgados. Aqui eu tenho, ó. Risóis de camarão. Tenho risóis de carne. Tenho risóis de fiambor e queijo. Tenho mini empadas. Tenho empadas grandes. Tenho risóis mini. Tenho risóis grandes. Então, tá tudo congeladinho aqui. Porque falta pouquinho tempo. Tudo isso eu já fiz de salgado. Tá aqui na congelado. Eu mesma fiz. Ontem mesmo eu fiz um monte. Agora eu ainda vou fazer um pouco de coxinha. Depois eu vou fazer os docinhos. Os brigadeiros, os beijinhos. Talvez eu faça brigadeiro de óleo. Ou de limão. Eu não sei ainda. Eu sei que beijinho. Brigadeiro normal de chocolate. E brigadeiro de morango. O bicho de pé. Eu quero fazer. Agora o de óleo e o de limão. Eu não sei também se vou fazer. Tudo isso vai depender do tempo. Porque já tá correria. Então, eu não sei. Eu tenho esse outro frigorífico aqui. Grandão. Que desse lado aqui. Ele é um freezer. E desse lado ele é o frigorífico normal. Tá uma bagunça. Posso até abrir. Mas tá bagunçado. Eu comprei mini pizza também. Que eu quero fazer. Aqui é meu sorvete slow carb. Aqui é de morango. Aqui é de chocolate. Que eu mesma fiz pra mim. Eles compraram pronto pra eles. Esses dois aqui. Foi eu que fiz de chocolate. Eu fiz croquete também. Fiz alguns croquetes também. Estão aqui. Congelando. Aqui eu tenho copas de fruta. De goiaba. De açaí. De maracujá. Tenho mais ali de goiaba. Aqui eu tenho empadas congeladas. Empadas low carb. Que eu faço pra mim. Aqui, ali eu tenho frutas congeladas. Ali eu tenho... Como é o nome dessa fruta? Agora eu esqueci o nome da fruta. É cereja. Cereja congelada. Morangos congelados. Tem esse pão shape. Que eu como de vez em quando. Muito de vez em quando na minha dieta low carb. Tem o caldo de ossos que estão aqui. Já prontinhos congelados também. Que de vez em quando eu tomo. Bagunça. Desse lado. Deixa eu ver se vai abrir. Opa. Desse lado aqui tem kombucha. Ó. Eu tomo kombucha zero. Eu adoro tomar kombucha. E eu gosto de tomar zero, ó. Tenho essa daqui que é de limão com gengibre. Tenho essa daqui que é de romã. Essa aqui eu acho que é framboesa, se não me engano. Tenho essa daqui também que é de melancia. Aqui tem alguns legumes cozidos que eu vou comer no almoço. Aqui tem o franguinho também que eu vou fazer no almoço. Iogurte. Iogurte de kefir. Tem aqui os requeijões ali atrás. Creme de leite. Ali eu tenho um óleo de coco lá no fundo, lá na geladeira. Porque eu tenho outro óleo de coco que eu tenho fora. Eu tenho um dentro e um fora. Aqui tem também os alimentos. Feijão, arroz. Que o meu filho e meu marido comem. Melão. Que eles também comem. Aqui tem a gaveta dos vegetais. Ali também tem mais vegetais. Aqui eu tenho mais kombucha. Essa é original, zero. E essa daqui é original também. Só que essa não é zero. Essa também é boa. Mas eu gosto de tomar mais zero. Bebida de amêndoas que eu tomo. E aqui são a deles, né? Esse leite meio gordo que eles tomam. Esse leite com cálcio que o Pedro toma. O vinho do meu marido que ele põe nessa garrafinha. Temos água. Temperos. Isso daqui, ó. Fica muito tempo aberto o frigorífico. Ele começa a pintar, mandando fechar. Então, eu vou fechar. Lá em cima eu tenho queijos. Queijos de tudo quanto é tipo. E também queijo parmesão. Queijo ermental. Queijo mussarela. Vou fechar. Ele tá pedindo pra fechar. Eu vou fechar. Pronto. Vai parar de apitar. Parou. Aqui são os meus artesanatos, olha. Coloco tudo aqui na geladeira. Olha essa bananinha. Eu não vou tirar porque senão vai cair esse papel. Porque ela tem um ímã, ó. Ela tem um ímã aqui. Então, ela tá segurando esses papeizinhos aqui. Essa bananinha aqui, ela é feita com massa de EVA. Tem essa cestinha aqui que ela é cheia de flores dentro. Que eu também fui o que fiz com tampinha de garrafa. Esse daqui eu comprei quando a gente foi de férias. Lá no Alentejo. Acho que é São Pedro. Que é um lugar que tem bastante... Que eles fazem coisas de barro. Esse daqui é da França. E esse daqui foi de Portugal. Mas esse daqui eu acho que foi em Fátima que eu comprei. Essa lezebrinha também fui eu que fiz. A galinha eu que fiz. Essa outra joaninha eu fiz com EVA. Olha a diferença, ó. Essa eu fiz com massa de EVA. Tipo massa de biscoito, só que massa de EVA. Essa eu fiz com EVA mesmo. Mas as duas são joaninhas. Tudo ímã de geladeira. Aqui tá a vaca. Também que eu fiz com EVA. Aqui tá escrito amor. E aqui no porquinho tá escrito saúde. Eu tinha outra praquinha aqui no ursinho. Mas eu acho que eu tirei. Tem essa outra joaninha. Olha, eu gosto de joaninha, ó. Uma, duas, três joaninhas. Tem esse ímã aqui, que é uma margarida. Sei lá, eu chamo de margarida. Dessa flor eu acho que é margarida. Bem me quer, mal me quer. Aqui em Portugal eu acho que chama assim. No Brasil eu acho que chama margarida. Aqui tem os vários avisos que a gente cola. Principalmente da escola dele. O calendário da escola. Coisas da escola. Tudo coisas da escola. Esse daqui ele ganhou da catequista dele, da Sônia. Que é uma pessoa incrível. A Sônia é maravilhosa. Beijo, Sônia. Obrigada por tudo, tudo, tudo. Que você faz pela gente. Não só por mim, não. Ela ajuda. As pessoas precisam. Pode contar com a Sônia. É a catequista do meu filho. Ela é maravilhosa. Ela deu em cima de geladeira pra eles no final da catequese. E tá aqui guardadinha com todo o amor que a gente tem por ela. Eu, o Pedro e meu marido. Amor e gratidão. Beijo, Sônia. Como eu disse, se eu avançasse com mais alguma coisa aqui ao longo do dia, eu mostraria pra vocês. Eu fiz mais algumas coisinhas e vou mostrar agora. Gente, eu estou fazendo um vlog. E eu estou vlogando os preparativos da festa do meu filho de Minecraft. Então, eu estou mostrando algumas coisas. Não de forma ordenada. Meia sem ordem mesmo aqui. Vai entrar as coisas meio sem ordem aqui no vlog. Eu já mostrei lá, quando eu acordei no meu quarto lá, as coisas que eu comprei. As sacolas de doces. Eu não mostrei a sacola de doces. Eu só mostrei que eu tinha comprado doce. Mostrei alguns tubetezinhos. Mostrei os bis. Mostrei aqui a minha... Até a minha geladeira eu mostrei aqui por dentro. Porque eu estava ali... Queria mostrar ali que eu comprei mini pizza. E queria mostrar os salgados que eu fiz, né? Estou fazendo ainda. E eu estou fazendo... Ainda tenho um monte de coisa pra fazer. Essa semana ou a semana que vem eu vou ver se eu faço coxinha. Agora, nesse fim de semana, eu fiz risoles de camarão, de carne, de fiambre e queijo. E fiz croquetes. Pus tudo pra congelar. Vou fazer um pouco de coxinha. Não vou fazer muito também. Estou terminando aqui os personalizados também. É tudo junto. Tudo numa correria... Uma correria grande. Depois, vai ter vídeo separado. Quando todos os personalizados estiverem prontos, vai ter vídeo separado de todos os personalizados. Eu vou mostrar todos. Vai ter vídeo dos doces que eu não mostrei. Como eu disse, eu só mostrei a sacola que eu comprei. Que tinha uma sacola cheia de doce. Mas eu não mostrei os doces um por um que eu comprei. Eu vou mostrar. Vou mostrar a comprinha de doce. Vou mostrar os personalizados já todos prontos. Depois, eu vou mostrar eu enchendo os personalizados. Eu já comprei as marmitinhas. Eu vou tentar personalizar as marmitinhas ainda hoje. Se eu conseguir, ainda mostro nesse vídeo. Vou tentar. O que eu consegui fazer hoje, eu vou tentar ainda mostrar tudo neste vídeo. E agora, eu estou mostrando aqui as caixinhas que eu não tinha terminado ainda. Faltava colocar os lacinhos, que é as caixinhas milk. Eu coloquei esses lacinhos assim, variados, olha. São só quatro caixinhas dessas. Só faltavam essas mesmas para terminar. E eu comprei uma coisa ontem que eu não ia fazer mais nenhum personalizado. Mas ontem, eu encontrei uma coisa que eu amo, adoro. E eu vou mostrar para vocês agora. Eu fui procurar papel fotográfico. Encontrei isso daqui lá. Está dentro de uma coisinha de coração. Mas sabe aquelas caixinhas containers? Eu encontrei isso lá e eu comprei. E acho que eu ainda vou personalizar elas. Eu vou abrir aqui e vou tirar o plástico. Espera um pouquinho que eu vou tirar o plástico. Eu estou filmando sem tripé. Olha só. Eu tirei o plástico. Tem essa daqui laranja. Coisa mais linda. Eu amo tanto essas caixinhas. No aniversário de dinossauro, eu usei. Eu personalizei. Essas aqui, elas já vêm coloridas. Aquelas que eu tinha do aniversário do dinossauro, elas eram transparentes. Eu comprei porque eu achei lindas. Então, eu comprei. Eu acho que ainda vou usar. Eu não ia pôr mais nenhum personalizado. Mas eu estou com vontade de pôr essas aqui. As caixinhas containers, eu acho que eu vou usar para colocar as comidinhas que tem no Minecraft. E esses vidrinhos coloridos que eu tenho aqui, eu vou usar eles para colocar as poções. Então, eu vou personalizar eles com as poções. Vou lavar, higienizar bem. E depois eu vou colocar o rótulo aqui com as poções. Nesses vidrinhos aqui, eu vou usar para colocar as poções. Se eu fizer ainda hoje, eu mostro para vocês. Comprei as marmitinhas também. Já comprei para todo mundo. Que eu vou colocar aqui dentro. Algumas coisas. Vou colocar isso. Comprei isso daqui, ó. As crianças aqui gostam disso. Isso daqui é Pokémon. É carta de Pokémon. Cada envelope desse daqui vem dez... Dez cartas de Pokémon. Então, eu vou colocar isso daqui na marmitinha. Vai aqui de brinde dentro da marmitinha. Então, eu comprei de variadas, assim, as cartinhas de Pokémon. Ó. Comprei um monte. Tem um monte aqui, ó. De Pokémon. Tem mais uma aqui, assim. Isso aqui, isso eu vou colocar dentro da marmitinha. E vou colocar doce. Cada embalagem dessa daqui de marmitinha vem quatro. Deve ter comprado umas vinte. Que eu acho que eu tenho vinte sacolinhas. Acho que eu tenho vinte e duas ou vinte e quatro sacolinhas. Não sei. Eu não sei se vão todas as crianças no aniversário do Pedro. Provavelmente não vão. Nunca vão. Porque é um mês de férias. Um mês de agosto. As famílias viajam. E às vezes também por ser dia de semana. Mas eu espero que vão as crianças. Eu espero que vão os pais. É sempre essa esperança que eu tenho, né? Eu não sei se vão, mas eu espero sempre. E eu achei isso daqui também no meio das coisas que eu tinha guardado de festa. É tapetinho de doce, ó. Vai ter isso daqui amarelo com estrelinha. Ele tem umas estrelinhas nela. E tem esse daqui que ele é... Ele é dourado. Ele é prateado mesmo. Ele só é prateado. Ele não tem desenho nenhum. Isso eu já tenho faz tempo. Que eu comprei. Quando eu às vezes eu comprar coisas pra festa na internet. Eu não achava e eu comprava. Acho que eu comprei vários desse daqui. E sobrou dois pacotinhos aqui. Não sei quanto tem. Aqui tá dizendo que tem 100 unidades em cada pacotinho desses. E acho que eu vou usar esses tapetinhos de doce também. Quando eu for fazer meus docinhos. Então, por enquanto, meu blog tá ficando assim. Se aparecer mais alguma coisa aqui durante o dia. Hoje eu ainda quero terminar de personalizar os saquinhos. Que é onde vão as surpresinhas. Vou ver se eu consigo personalizar também essas marmitinhas. Vou lavar bem os vidrinhos de poções também. Já ver se eu consigo colocar os rótulos. Tenho quatro ainda caixinhas de MDF. Que eu também quero ver se eu consigo personalizar hoje. E os saquinhos também. Que é um saquinho vermelho. Onde eu vou colocar a palavra TNT. Isso aí eu vou pedir pro Pedro fazer pra mim. Se eu conseguir fazer hoje, eu mostro. E se ele conseguir, né? Fazer hoje ainda. A gente mostra hoje ainda neste vlog. Caixinhas containers. Eu acho que eu vou só colocar uma tagzinha em cima da comidinha do Minecraft. Acho que é só isso que eu vou fazer na tampinha. E vou colocar as comidinhas aqui. Mas isso não vai ser hoje ainda. Porque hoje não vai dar tempo. Porque eu acho que eu ainda não tenho as comidinhas certas pra cada caixinha. Então, o que tiver eu vou feito. Eu vou mostrar pra vocês aqui ainda neste vlog. Como eu disse, eu ainda tinha quatro caixinhas de MDF. Pra personalizar. E eu consegui personalizar as quatro. Ó, esta daqui. E esta daqui. São do mesmo tamanho. São iguais. Então, eu personalizei na parte da frente aqui. Igual. Fitinha vermelha. Extras. Uma fitinha aqui com folhinha. Uma fitinha verde. Outra fitinha vermelha. E uma fitinha com rendinha de bico. Isso aqui é a mesma coisa. Vermelho. Extras. A fitinha de folhinha aqui. Uma cianinha marrom. E uma fitinha verde. E aqui na tampa. Fitinha vermelha. E fitinha de rendinha de bico. Ela é assim. Abre assim. Nesta daqui eu coloquei o porco. Passei um pouco de brilho nela. Aqui nos quatro cantinhos dela. Eu coloquei esses extras aqui. Em cima de o... Forrei com feltro verde. Coloquei esses quatro cantinhos aqui na caixinha com strass. E depois eu colei o porco aí. Passei um pouco de brilho nele. Então, a caixinha ela é assim. Ela é pequenininha. Ela abre assim. Ela ficou assim. Essa daqui tá com o porco. Então, personalizei essa. Já vou mostrar pra vocês nesse vlog. Personalizei essa aqui. Que é igualzinho aqui esta parte. Feltro verde. Os cantinhos de strass. E aqui eu coloquei o coelhinho. E coloquei também brilho nele. Esses personagens do Minecraft. Eles são todos meios quadrados. Isso daqui parece que é feito de madeira. O coelho do Minecraft. Eu acho muito estranho. Mas tudo bem. As crianças gostam. Então, são essas duas que eu tinha. Eu tinha quatro. Essas duas iguais. E essas duas aqui também iguais. Essas daqui também personalizei. As duas iguaizinhas. Um pompomzinho aqui. Uma rendinha de pompom. Uma fita verde escura aqui. Um cordãozinho de strass. Cianinha marrom. Fita dourada. E fita verde aqui em cima. Em cima eu coloquei papel com glitter. É um papel mesmo com glitter. E coloquei aqui o clipper com duas espadas. Essa daqui é a mesma coisa aqui na frente. Igualzinho a outra. Em cima. A única diferença é que eu mudei. Eu coloquei só uma espada. Então, elas ficaram assim. As caixinhas de MDF que eu tinha para personalizar. Ficaram assim. Então, essas também já estão personalizadas. Essas coisas que eu consegui fazer hoje. Estou aqui com o meu computador aqui também, ó. Ligado aqui. Só para mostrar aqui com o meu computador ligado ali. Porque eu estou afim de editar um vídeo também. Eu tenho tantos vídeos para editar. Só não edito ainda por falta de tempo. Vou ver se eu consigo editar um vídeo. Um vídeo de um pãozinho low carb que eu fiz. Que é igual um pãozinho que eu comia antes de ser low carb. Que é um pãozinho bem fininho que eu adorava. Um pãozinho bastante fibra. E eu fiz uma receitinha parecida com essa. Ficou bem parecida. E o pão ficou uma delícia. E eu vou ver se eu consigo editar esse vídeo. Para colocar ainda essa semana ou semana que vem. Tem muitas coisas para fazer. Muitas, muitas, muitas. E eu vou mostrando para vocês ao longo do dia. O que eu vou conseguindo fazer. Se aparecer mais alguma coisa. Ou se eu conseguir personalizar lá os saquinhos de surpresa. As marmitinhas. E conforme eu vou fazendo eu vou mostrando. Eu não vou mostrar passo a passo, gente. Porque por causa do tempo. E porque como eu disse. Eu já tenho passo a passo de tudo. Na festa do dinossauro que eu fiz. Tem caixinha contêiner personalizada. Se vocês quiserem. Peguem a playlist. Vão no meu canal. Vão em playlist. Que vocês vão ter lá. Festa dinossauro. Tem a playlist de todos os vídeos da festa dinossauro. Que tem muitos passo a passo. De caixinhas que eu fiz. Feita à mão. Com cartolina. Ou color set. Eu não sei. Não lembro. Com cartolina. A cartolina aqui de Portugal é bem grossinha. Eu não sei se foi com cartolina. Ou color set que eu fiz. Mas tem lá as caixinhas feitas. Sem precisar. Tipo. Essas aqui eu imprimi já da internet. Assim só montei. Mas as outras eu fiz mesmo. Tem caixinhas lá que eu fiz. Tem também lá a playlist de festa do... Da patrulha... Da patrulha canina. Também. Tem lá a playlist que tem um monte de passo a passo. De vídeos que eu dei. Que eu planejei o aniversário bem antes. Então deu tempo fazer os passo a passo e mostrar. Porque gravar vídeo dá trabalho. Gravar vídeo dá trabalho. Editar vídeo dá trabalho. Dá uma trabalheira que vocês nem imaginam. Eu faço porque eu gosto mesmo. Porque na verdade eu não ganho nada com o meu canal. Porque o meu canal tem poucas visualizações. Então eu não ganho nada. Eu faço porque eu amo. Mas dá trabalho. Dá trabalho gravar. Dá trabalho editar. Dá muito trabalho. Então se eu for fazer passo a passo das caixinhas. Decorando as caixinhas. Demora. Dá trabalho. Então como tá muito em cima não vai dar. Mas eu vou mostrar pronta. E eu posso dizer como eu fiz. Que nem essas daqui. Eu só montei as caixinhas. E fiz esse laço aqui. Esses laços aqui. E coloquei nelas. Foi só isso que eu fiz. Então é isso aí. Qualquer coisa eu volto. Pra mostrar mais coisas. Bom. Eu falei que se conseguíssemos avançar com mais alguma coisa. Hoje a respeito dos preparativos da festa dele. Eu voltava pra mostrar. Hoje eu acho que não vai dar pra fazer mais nada. Porque agora eu vou editar um vídeo ali. Que eu já comecei desde de manhã. E até agora eu não terminei. A gente fez os saquinhos. Os saquinhos de surpresa. Como eu disse pra vocês. Não vai ser sacolinha. Porque as que eu encontrei eram muito pequenas. Muito menores do que esse saquinho aqui. Ou então muito grandes. Então eu comprei tudo o saquinho vermelho. E a gente colocou TNT. Então são todos iguais. Aqui tem o 12. E aqui tem o mais 12. Então só tem isso no saquinho. A gente colocou TNT. Porque o saquinho era vermelho. O Pedro me ajudou. Pode ver que tá meio tortinho. Foi ele mesmo que cortou. Colou aqui. Então isso daqui ele me ajudou a fazer. Foi ele que fez. Os saquinhos aqui da surpresa. Mas pelo menos já avançamos com isso. E avançamos também com as marmitinhas. Com a tampa das marmitinhas. Ficou assim ó. Minecraft aqui em cima. E aqui Pedro 9 anos. Que eu fiz ali no computador. E a gente fez essa tampinha. Colocamos aqui. Então são. Já estão todas já. As tampinhas das marmitinhas. São todas prontas. Cada montinho desse daqui. Tem quatro marmitinhas. Que são 20 no total. Então. As marmitinhas. E os saquinhos de. Os saquinhos de. De lembrancinha das crianças. Também já estão todos. Todos prontos. Eu gostei da tampinha da marmita. Achei que ficou bonitinho assim. Agora para finalizar. Eu vou mostrar os vidrinhos das poções. Eu tenho também. Esses quatro vidros aqui. Eu vou usar ele. Como os vidros das poções. Então eu já higienizei os vidros. Já lavei bem lavadinho. Por dentro e por fora. E já colei aqui ó. As etiquetas das poções. Essa aqui é a poção da força. Que vai ter. Poção venenosa. Poção da regeneração. E a azul. É poção noturna. Então. Só vão ter esses quatro. Vidros aqui. De poção. Que eu também já fiz. Então eu estou. Estou indo aqui devagarinho. Mas estou conseguindo. Adiantar algumas coisas. Este foi o meu vlog de hoje. Dos preparativos. Da peça do money craft. Do meu filho. Obrigada gente. Fiquem com Deus. Beijos. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.